Rogério Bota Maio é um tremendo músico, tremendo compositor e tem uma bagagem enorme musical. Eu conheço o Rogério desde que ele morava aqui em Nova York e eu tive a honra de gravar o seu disco aqui em Nova York. Depois teve a honra de gravar num outro disco que ele fez, acho que é o quinto álbum que ele fez aí no Brasil. E realmente, desde a primeira vez que eu vi o trabalho do Rogério Bota Maio, eu sempre senti que tem algo a mais nas composições dele, da maneira que ele organiza os arranjos e as coisas que ele usa, os músicos que ele escolhe para fazer os trabalhos dele. E eu sempre notei que realmente ele tem uma marca registrada, uma maneira totalmente diferente, distinta de compor e de arranjar. E realmente eu estou muito feliz de ouvir que ele está com esse trabalho agora que eu acabei de ouvir, faixa por faixa, e eu achei maravilhoso. E ele, nesse momento assim, ele realmente, eu considero ele um dos melhores, assim, arranjadores e compositores do momento. E realmente eu acho que esse trabalho que ele fez agora está de alta qualidade e eu desejo muito para que ele realmente o mundo todo saiba quem é o Rogério Bota Maio. Boa sorte. Deus te proteja bastante, hein? players dans Salvador! e 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 Deixa eu a se virar.